Vamos lá, voltando a gravar Essa parte aqui eu já Usa ele Esconda-se nas luzes Que eu faço um canto No vapor, essas luzes vão me guiar Caramba, tem dois aqui Que azar Uau, consegui Tem uma bomba aqui, que legal Agora tá mais difícil Com o dado Segura Manda um pouco Joelho Joelho Uau Consegui mais um Cherry Point Vamos ver Liberte As Pobre alma Certo Eu quero sobreviver Isso Isso Mais um checkpoint, muito bom Eita Eita cacete Tem que Tem que ter alguma coisa Que a pessoa possa fazer Para não morrer aqui É bomba passando na sua cabeça Vamos lá Vamos lá Calma Tchau 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 É muito difícil você pular, parar Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?